aqui na casa, a produção legislativa, por parte dos nossos colegas parlamentares, então eu acredito que tenha sido extremamente positivo o saldo desse primeiro semestre de 2023. Deputado Evandro Elton Freitas, Rádio Uraburu, o senhor falou do trabalho positivo desse primeiro semestre, segundo semestre, e é o seguinte, o que é que os cearense podem esperar, tendo em vista que o senhor falou de positividade, falou de qualidade de vida dos cearense, o que é que os cearense podem esperar de qualidade de vida através do trabalho dos deputados do Estado do Ceará? E a pauta desse segundo semestre, já ouvi um deputado ser perguntado se teremos uma pauta política para a 24. Como é que o senhor avalia essa pauta também dentro da casa? Bem, primeiro eu quero dizer que eu acredito muito no parlamento cearense, acredito muito nos 45 demais deputados conosco, 46 conosco, demais deputados dessa casa. Nós tivemos um primeiro semestre, como disse agora há pouco, produtivo. Aqui é a casa do povo, a casa das discussões, a casa onde se debate todas as pautas importantes que afligem, que impactam diretamente na vida dos cidadãos e cidadãs cearense. E a Assembleia tem dado a sua contribuição, tem dado a sua contribuição através dos debates, das discussões, e sobretudo, legislando, criando normas, criando leis que possam, repito, impactar na vida das pessoas. E nós fizemos isso com bastante anfílio nesse primeiro semestre, e espero que nesse segundo semestre também seja com a mesma performance, da mesma forma. Sempre tendo em mente que devemos estar nos respeitando, temos aqui uma casa de iguais que pensam muitas vezes de forma diferente, mas temos aqui uma casa de 46 deputados representantes da população cearense, e que a população, essa população merece o devido respeito. Sobre... Então, político, para o 24 já agora no segundo semestre? A nossa casa é uma casa política e nós vamos sempre discutir política. Essa casa, a Assembleia é uma casa política, e não vejo absolutamente nada de mais se discutir política, política com P maiúsculo, aquela política que transforma a vida das pessoas, transforma na área da educação, onde nós temos um Estado que temos hoje praticamente 62% das nossas escolas públicas, são todas elas de tempo integral, onde o governador Helmano deseja e irá universalizar as nossas escolas, todas elas de tempo integral, até o final de 2026, no final de seu mandato, onde nós temos uma saúde pública, onde temos uma rede pública de saúde que merece elogios, claro, ainda precisa, precisamos avançar bastante, mas merece elogios, agora mesmo está sendo aí implantado no hospital do Vale de Vaguari, o setor de oncologia, nós temos aí o setor de traumas sendo investidos, valores bastante significativos, então eu, particularmente, acredito muito que essa casa, através das mensagens, e não apenas das mensagens, mas também dos projetos que são de iniciativa dos nossos colegas parlamentares, nós podemos sim impactar na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, e sobretudo, dar a nossa contribuição enquanto parlamentar que somos, enquanto representantes da população que somos. Na política nós estamos para nos colocar à disposição, seja aqui em Fortaleza, seja em todo o estado, seja nos demais municípios, e para tentar dar a nossa contribuição mostrando aquilo que nós acreditamos nos projetos, e nas pautas, nas bandeiras que nós acreditamos. Cada partido tem suas bandeiras, cada partido tem suas bandeiras, penso de sua forma, eu espero que cada um de nós possamos dar a nossa contribuição, nas nossas bases, eu tenho base, assim como todos os deputados daqui têm base, fincadas nos municípios do Cearense, em algumas regiões, eu, no meu caso específico, eu trabalho mais na região metropolitana, claro, que tem municípios mais distantes, como o Salito, que é um município que fica no Cariri, no Oeste do nosso estado, no Vale do Jogaribe, que é o que você conhece bem, e enfim, o que nós pretendemos é ampliar os nossos projetos, para que através dessas ampliações a gente possa estar chegando às pessoas, a gente possa estar chegando à população, e possa estar através daquilo que nós acreditamos está implantando.